Salve rapaziada, vou tá ensinando aqui a vocês reportar os jogadores aí que estão usando o maphack, beleza? Não só o jogador, mas como o próprio cara que fez esse maphack, beleza? Então vou tá ensinando um método aí muito fácil de reportar. Galera, isso aqui é coisa séria, tá mano? Se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like, compartilha pra comunidade do ML, tá? Ainda, mano, quem tiver vendo esse vídeo, Arca de Noé, Big ou Winter, mano, na moral, velho, isso aqui é coisa séria, tá acabando com o jogo. Então peço a ajuda aí de todos vocês aí, que vocês dêem um jeito aí também, né cara? Isso aí tá afetando a comunidade de Mobile Legends e não é brincadeira, é coisa séria, beleza rapaziada? Então vamos lá, eu caí com uma selena contra e ela tava usando maphack. Então o único maphack que tá funcionando no Brasil foi lançado dia 24, tá galera? Hoje é dia 25, foi lançado na quarta-feira, dia 24 e hoje é dia 25, tá? Então eu vou tá reportando esse cara e junto a ele eu vou tá reportando o gringo que publicou esse hack pra todos fazerem download, tá? É um hack que é internacional que funciona no mundo inteiro. Então por isso que eu tô pedindo pra vocês, eu vou deixar o link do canal dele, galera, do vídeo dele aqui embaixo. E com esse vídeo você reporta o jogador que tá de maphack junto a esse vídeo e vamos derrubar aí o mapa hack, beleza? Que isso aí, mano, tá destruindo o jogo, beleza? Então eu vou fazer um report aqui do player brasileiro que usou o mapa hack contra mim na partida. Com certeza ele tava usando esse script do cara que disponibilizou lá no YouTube, tá? Então eu vou reportar o player aqui, tá? Junto ao cara que disponibilizou esse maldito hack, beleza? Então eu vou aqui nessa opção aqui, ó galera, ó. Relatório ou apelo, sexta opção, certo? Clica aqui na sexta opção, relator ou apelo. Aí, é... Aqui, ó. Aí vocês vêm na segunda opção aqui, ó galera, na segunda opção. Reportar vídeos e itens de hack e plugins, na segunda opção, tá? Você clica na segunda opção, tá galera? Aí você vem nessa opção aqui que é a única que tem, tá? Forma e formulário de denúncia de violação de regras, tá? Beleza. Aí ele vai abrir, tá? Aí você vai colocar aqui, seleciona o que você deixa de denunciar, tá? Você vem nessa opção aqui, ó galera, ó. Site de hack, script e plugins, tá? Vocês vão seguindo passo a passo aí. É nessa quarta opção aqui, beleza? Aí vocês dão confirmar, beleza? Na imagem, galera, você faz o seguinte. Você tira a print desse link que eu vou deixar na descrição. Você entra lá, bate uma print screen, coloca aqui, certo galera? E aqui você coloca o nick do jogador também, tá galera? Sempre bate uma print screen aí do perfil do cara que tá de map hack, tá? No caso aqui é o Kenny, tá galera? O cara tava jogando de selena, tá? O servidor dele, galera, quando você bate a print screen do perfil dele, aparece o servidor dele também, tá? 10.04. Beleza. Detalhes. Mapa hack, script, mapa hack, work, tá? Que é global. Aí vou aqui, ó, por favor, preencha o site de hack, tá? Barra, script e plugin. Galera, é o seguinte. Aí aqui você cola o link que eu vou deixar na descrição, beleza? Todos os players brasileiros que você reportar, você faz a mesma coisa que eu fiz, tá? Aí você coloca aqui o link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E aqui você vai reportar o brasileiro junto a esse hack internacional. Aí você submite, ele vai enviar o relatório pra mountain e a mountain vai analisar aí e vai tá dando ban no player que tá usando o hack, beleza, galera? Então, eu já deixei tudo certo, tá? O player que eu reportei, tá, galera? Deixa eu colocar aqui. Modo retrato. Tá aqui em galeria aqui, ó. Esse é o player que eu reportei, eu coloquei aí o vídeo aí da PT aí, vai rolar aí pra vocês verem, tá? Então, galera, no report é essencial você ter o nick do cara, tá? Você ter o nick dele. Aqui, ó, no caso, Kenny. Salvo o servidor também, tá, galera? O nick, o servidor, tá? Então, é muito essencial esse jeito que eu tô ensinando aí pra você, é pra você reportar o player brasileiro que usa o map hack junto ao criador do hack, beleza? Então, aí, você faz isso aí, beleza, galera? Mano, é coisa séria, velho. Deixa o like e compartilha aí pra comunidade do Mobile Legends. Vamos derrubar todos os hacks e vamos banir todos os usuários de hack aí do Mobile Legends. E ainda mais, velho, com esse reset que deu no jogo, porque o jogo mal resetou, já tá tendo um hack, beleza? Forte abraço, tamo junto. Olha isso, velho. Olha aqui, cara, ó. Ó, sem visão nenhuma, ó. Ele vem aqui, taca a primeira no nosso pé e sai correndo, velho. Colocou o cocô ali. E jogou na minha cara, viado. Na moral, mano. Nossa, mano, o cara vê que a gente tá chegando e já sai correndo já, mano. Sem ter visão nenhuma, tá ligado? Olha lá, o cara jogou o stun ainda por cima, tá ligado, velho? Olha isso aqui, olha como que vem, velho. Ó, ó. Ah, não é map hack, velho. Dá licença. Você jogou o stun ali, ó. Ninguém bateu no buff ainda. Ele jogou um stun bem ali, velho. Olha isso. Vai começar agora, ó. Olha, olha se não é map hack. Tá mal.